O mundo precisa de novas ideias. O mundo precisa de você para fazer elas acontecerem. Venha estudar na Univale, uma das melhores universidades da América Latina, segundo o Times Higher Education. São 80 cursos de graduação e os mais qualificados professores do Estado. Seja a diferença. Univale. Inscrições abertas. O mundo precisa de você.